Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Micael e a gente vai para mais uma aula de educação física essa semana. Beleza? Como vocês estão em casa? Estão tranquilos? Tudo bem mesmo? Saudades da escola? Isso aí galera, então bora começar e chega de papo, né? Vamos lá. Seguinte, como vai funcionar? Eu vou fazendo, vocês vão fazendo junto comigo, combinado? Então, hoje não vai ter explicação antes, nada disso. A gente vai fazendo ao mesmo tempo. Beleza? Bem tranquilo, bem simples e vamos aumentando o ritmo conforme a gente for evoluindo o exercício. Fechou? Vamos agachar, vamos saltar, vamos pular, vamos se deslocar aí de tudo. Beleza? Para começar, a gente sempre vai estar trotando no lugar. Corredinha no lugar, isso. Ritmo bem lento agora, só levantando o pezinho, não precisa nem levantar o joelhão. Para a gente estar só no lugar, isso. Isso aí. E a gente vai aumentando aos poucos, beleza? Vamos lá, começa assim, isso. Vai para frente, para trás. Mais um pouquinho no lugar. De novo, para frente, para trás. Isso. Mantenha lá no lugar. Agora a gente vai saltar três vezes com os dois pezinhos juntos no lugar. Um, dois, três. Corre. Continua sempre correndo. Agora a gente vai abrir e fechar a perna três vezes. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Corre no lugar. Levanta os dois braços. Baixou. Levanta só o direito. Levanta só o esquerdo. Isso. Boa. Mão no chão. Isso. Boa. Gostei de ver. Vamos aumentando agora. Direita. Esquerda. Isso. Se tiver mais espaço, pode ir mais longe. Ou então pode fazer assim, tá? Não tem problema. Continua correndo no lugar. Isso aí. Salta para frente. Isso. Salta para cima. Isso. Boa. Para frente. Para trás. Esquerda. Direita. Para frente. Para trás. Direita. Esquerda. Mão no chão. Levanta. Corre. Levanta os dois braços. Agacha. Isso. Corre para frente. Para trás. Mão no chão. Salta. Isso. Aê. Respira. Puxa o ar bem forte pelo nariz. E solta pela boca. A respiração soltar tem que ser mais longa. Você se acalma antes. Isso aí. Seguinte agora. Todo mundo conseguiu entender? Sim, né? Fácil, né? Mas está muito tranquilo. Mas a gente já ativou um pouquinho. Já subiu. Nosso coraçãozinho já está batendo um pouco mais forte. Agora a gente vai acelerar mais. Beleza? Combinado? Então, fiquem ligados. Eu vou estar falando e fazendo já quase ao mesmo tempo. Prontos? Atenção. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Valendo. Corre mais rápido agora. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Isso. Boa. Para frente. Para trás. Esquerda. Direita. Para frente. Para trás. Mão no chão. Salta. Mão no chão. Salta. Isso. Corre no lugar. Corre no lugar. Isso aí. As duas mãos para cima. Agacha. Isso. Corre no lugar. Para frente. Para trás. Direita. Esquerda. Para frente. Para trás. Salta para frente. Salta para trás. Corre. Isso. Agacha. Boa. Mão no chão. Corre. Boa. Mão no chão e salta. Isso. De novo. Isso. Corre. 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 Para frente. Para trás. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. De novo. De novo. De novo. Aí. Para frente. Agacha. Salta. Mais uma. Isso. Boa. Gostei de ver. Até um suorzinho veio aqui. E aí. Conseguiram dar uma ativada? Boa, né? Então é o seguinte. Quem quiser. Quem tiver bem. Pode fazer mais vezes. Acompanhe o profilar. E tenta aumentar a sua velocidade. Salta mais alto. Beleza? Combinado? Fico aqui. Um abraço para o senhor Micael. E até a próxima. O senhor Micael. O senhor Micael. O senhor Micael.